E fala aí pessoal que acompanha o canal Esportivado, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje na garagem da Alemanha Veículos Para fazer um vídeo aqui do novíssimo Volkswagen Virtus O sedã que deixou de ser o sedã do Polo para ser o sedã do Nivus Basicamente uma ideia nova da Volkswagen para realocar e diferenciar o Virtus do Polo Então antes de a gente começar o vídeo, por favor se você ainda não é inscrito se inscreva Deixa aquele like que a gente agradece bastante a ajuda de vocês Estamos chegando, já passamos 18 mil inscritos Estamos chegando nos quase 10 Mas a nossa meta até esse ano é 10 mil inscritos Então por favor se você puder ajudar a gente Se inscreva aí e se gostar do vídeo deixar aquele like, beleza? Pois é pessoal O Virtus acabou de aparecer aqui Reestibilizado no Brasil em várias versões novas Basicamente a única que se mantém com a nomenclatura normal É a Comfort Line e a High Line Todo o resto foi mudado Tanto a parte da base quanto a parte do topo Mas todos os Virtus agora tem essa nova cara de Nivus Deixou ali para vocês terem uma noção de como é que é o Polo E o Virtus aqui do lado Qual vocês acham mais bonito? Ficou mais bonito a frente do Polo, que é mais original, não tem nenhum Volkswagen parecido Ou a do Virtus aqui que é a cara do Nivus, praticamente Bom A genteira toda é baseada nele, né? Temos novos para-choques, novos faróis, nova grade Os faróis são idênticos ao... exatamente os mesmos Tanto que essa parte aqui não orna na teoria, né? Orna porque é um cromado Mas ele na teoria é um formato diferente na grade Porque a grade é porque não tem nenhum Nivus aqui do lado Mas, enfim A grade aqui Até lembro um pouco a do Highline Mas no Polo Highline Só tem uma aberturazinha Em vez de duas separadas aqui, né? Enfim Temos aqui um cromado aqui na base do para-choque Detalhe Black Piano, que lembra o GTS, né? O antigo Polo GTS E os faróis de nebuína Nesse formato aqui Que é também a mesma peça do Nivus O cromadinho aqui com o sensor de estacionamento E Black Piano Eu curti Ficou bem legal Passando aqui para o lateral Nós temos as novas rodas Dessa versão Highline aqui Aro D17 205,50 Curtiu o desenho? Ainda não vem com as A gente vai ver ele no porta-ruz Mas eu acho que também não vai vir com as Poquetinhas aqui Nem os T-Cross mais caro tem Imagina isso aqui Versão Highline aqui Identificado Não vai ter mais aquele Bilotuzinho mais aqui Que eu ia meio que gambiar, né? O original lá fora é só isso aqui Continuamos com o mesmo retrovisor aqui Setinho aqui Temos até um local aqui embaixo Para uma luzinha Alguma coisa Só que aqui Está sem função Paletas Do mesmo jeito Não mudou muita coisa Agora nós temos Um sensorzinho aqui E também Lógico Símbolo de vidro Aqui na frente O lateral não mudou muita coisa A não ser Vamos falar em breve As coisas que ele perdeu Em relação ao outro, né? Temos aqui Freio a disco na traseira Para quem recomendou Que o povo perdeu isso O vício continua Porque esse motor aqui É o mesmo 200 TSI Não é o 170 Apesar de que existe A versão 170 agora E na traseira Novas lanternas E novo para-choque O meio com a tour agora Também como os outros Volkswagen Aqui no meio 200 TSI Basicamente isso Vamos para a parte Delanteira A chave do modelo Também não mudou Só tem um novo Logo da Volkswagen aqui Um pequeno avião Passando ali Fazendo um pouco de barulho Será que tem espaço aí Para você? Acho que tem Começando aqui Para a porta A novidade fica Por conta desse acabamento Aqui Com revestimento Amarrozado Em volta da maçaneta Nós temos Revestimento Em couro aqui E tecido Aqui na porta Legal Olha só um antigãozano Manobrando aqui Ó Demais aí Já está sujo O pessoal faz um Off-roadzinho aqui É isso aí Aqui Continuamos com a mesma porta Basicamente toda em preto Que muda realmente De cor Vai ser isso aqui Só uma coisa também O banco continua Sem acabamento Aqui nos trilhos Porém o revestimento É novo Apoio de cabeça Separado do banco Coisa que no polo Até na versão Highline Topo de linha É interiço Aqui o Nivus Tomou outro caminho Por isso a gente Diz que esse carro Aqui Agora virou Sedã do Nivus Né Eu sempre me confundo Para poder dizer Nivus e Virtus Porque são nomes Bem parecidos Aqui no interior Novidades Vamos ligar aqui O carro para mostrar Para vocês Espera aí Espera aí Bom Painel Zão digital Na versão Highline Que vai ser O completão mesmo Vamos ter o volante Do Nivus Aqui Base chata Revestimento em couro Detalhes Prateio Aditos Liguagem de altura E profundidade Farol automático Liguagem de altura Dos faróis Aqui na parte central Do painel O acabamento Vai ser igual Basicamente igual Do GTS Que é essa parte Revestida aqui Que não é a costura Fake não É o revestimento Mesmo Não é macio Porque não tem nada Acolchoado aqui dentro Mas é um revestimento Em couro Já é válido Para mudar um pouco A visão do acabamento Da minha Volkswagen Em breve Outros modelos Podem adotar Esse revestimento Em vez de ser Uma peça pintada Como era Essa parte aqui Black piano Black piano Aqui também E ali também Aí botaram Esse negócio Revestido em volta Ficou legal? Ficou Entre o vizinho Interno fotocrômico Vizinhos Pretos aqui Só que Akerosang Vizinho aqui Também Amarevita Mas revestimento Todo preto Teto Todo preto O ar condicionado Aqui vai ser De uma zona Mas é digital Automático Cambio automático Aqui também Essa parte Não muda Em relação A motorização Anterior O frecidamento Não é em couro Não tem nenhuma costura Aqui Mas tem um botão Assim Quateado Na cabaneta Aqui Um couro Também Só que Perdeu o revestimento Aqui Antigamente era revestido Não é mais É tudo no plástico Saídinhas USB-C Carregador De sal A condução Tem iluminação Aqui Essa É a parte Da frente Do carro Ah Nós temos Agora Rebatimento Dos retromisores Coisa que o povo Acho que só tem No UTS Vamos desligar aqui VWP aqui Todo mundo cansado De saber A abertura Do porta-mars Aqui Deixa eu ver Se tem que segurar Tem que segurar Também aqui Start stop Vamos lá Para a parte De trás Aqui A porta Aqui Vai ser Totalmente Em prástico Mas a porta É objeto Que continua Grande Opa O aviãozinho Passando aqui De novo O aviãozinho Tá enrolando Pra poder Pousar E aqui O belíssimo Espaço Do Volkswagen Virtus Cara Muito Muito Espaçoso É o espaço Que o T-Cross Aproveitou Pra poder Pra poder Fazer O seu SV Porque realmente O T-Cross O T-Cross É melhor ainda Porque o negócio Pra cabeça É reto Quadrado No teto Então O espaço Fica melhor No T-Cross Mesmo Mas aqui Temos Continuamos Com a saídinha Aqui De ar E mais Duas USB-C Ou seja Ao todo Nós temos Quatro Aqui no carro Todos USB-C Não importa Mapas Aqui Que na verdade É a porta celular Só Agora Só a parte de cima Ruizinhas Aqui também Na parte de trás Só no rumo CPQP Aqui é uma visão Do painel Aqui pra vocês Tá um pouco Claro lá fora Pronto Vocês gostaram Desse interior Marrom Com cinza escuro Mas é Isso aqui É tudo Que o Polo Também deveria ser Mas aí Ele ia estar Muito perto Do Do Milos Então A Volkswagen Deixou O Polo Com mais cara De gol Do que de golfe Aí o Polo Traque Não deixa a gente Mentir Porém O Polo Highline Ele até tem uma graça Ainda que Não se afasta Tanto do que era O Polo Highline Antigamente Perdeu algumas coisas Ganhou outras Esse aqui também Perdeu algumas coisas Mas é aquelas Perdas Tipo assim Não afeta Tanto A convivência Com o carro Por exemplo Uma das coisas Que ele perdeu A Marceletinha Agora é por botão A abertura Com a chave presencial Não é aquele botão Que reconhece Tanto aqui A entrada Quanto aqui Você tem que apertar Não é nada de touch Eu acho que ele também Não tem mais a manta acústica Coisa que também O Polo já Perdeu Mas vamos dar uma conferida Aqui Para ver como é Que é o cofre Do motor Logicamente Ele teve Bem menos perdas Do que o Polo Tipo assim Realmente não tem Manta acústica ainda Mais acabamento Aqui Todo Black Piano Motor 128 cavalos Ainda 20 1.4 kg 1 grama Torque A versão topo de venda Essa aqui não é a topo de venda Nós temos a exclusiva Que tem motor 1.4 Que ficou no lugar do GTS Mas O que eu saiba De perda 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 mesmo Ele só perdeu Essa questão do botão ali As capinhas Dos parafusos da roda também Mas é irrisório isso Se a pessoa quiser Ela pode ainda Comprar Mas não ajuda tanto Aqui na parte traseira Nós temos Investimento só Aqui nessa parte Temos câmera de RAM As luzes aqui Ah não É LED Engraçado Aqui na tampa de placa É LED Lá dentro não é Porta massa Estou bem revestido 521 litros Vezinho aqui Tapetinho daqui Camurso Estepe temporário ainda Um aro 15 Opa Navarmin Não estou conseguindo Deixar a medida Do pneu aqui Mas deve estar aqui Ó 185 60 15 Banco bipartido Também Pois é Esta unidade aqui Na versão Highline 1.0 Automática 2023 Custa Por volta Do seu 130 131 mil Enquanto Um Nivus Highline Custa 140 Mais de 10 mil A mais Do que esse carro Aqui Basicamente Com o mesmo motor Mesma frente As rodas Também são aro 17 Só que o desenho é outro Com mais espaço De porta-malas Mais espaço interno Um acabamento melhor Querendo ou não Porque já tem Uma atualização De acabamento Então se tornou Um baita custo-benefício Ter Um Virtus Na garagem Porém Quem gosta Do design Coupé Do Nivus Ainda vai preferir O Nivus Porque beleza É algo que é Superficial E subjetivo Cada um pode dar Muito valor Para a beleza Que pode Ninguém Estar nem Para a beleza Mas enfim Com 10 mil De diferença Você levaria Mais barato O Virtus Highline Ou O Nivus Highline Essa fica a pergunta Aqui nos comentários Agora Aqui estamos A vinha de consumo Desse motor Bem bacana Bem bacana Ainda Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um forte abraço E até o próximo vídeo Olha só Temos até um Comparativo de traseiros Aqui rapidinho Vocês preferem a traseira nova Ou a antiga Comenta aí também Valeu E até o próximo vídeo Galera Falou Tchau Tchau Tchau